Olá, gaúchos e gaúchos de todas as querências! Estamos iniciando mais um programa de TV Sangue de Gaúcho. Hoje alusivo aos sete anos de programa de TV Sangue de Gaúcho no ar pela TV Erechim e também pelo nosso canal no YouTube TV Sangue de Gaúcho. Se inscreva no canal do YouTube, veja lá, são mais de 650 vídeos já mostrando um pouco da nossa cultura, da boa música gaúcha e também da culinária. Vários projetos culturais, o atual é o Receitas da Nossa História, um projeto que fala sobre a culinária típica das etnias e também do gaúcho. Quero agradecer a todos que nesses sete anos estiveram conosco. São sete anos de programa no ar. Passamos pela pandemia, passamos por um período em que nós não podíamos nem gravar o programa. Nós estamos aqui. Agradecendo a todos vocês, telespectadores, que nos acompanham, em especial a minha mãe, em nome dela, a minha família toda, que sempre me apoiou neste humilde trabalho. Mostramos aqui vários e vários artistas. Hoje estamos trazendo um novo grupo, Amantes do Laço, do meu querido amigo canhoto Andrade Pontes, ou o canhoto do Brasil. Esse grupo, que é do estado do Paraná, vai estar hoje abrilhantando esse nosso programa especial. Tá bom? Eu vou colocar o clipe de abertura para que eles mostrem um pouquinho do trabalho e depois teremos aí, seguiremos com mais imagens e atrações que hoje serão especiais. Vem um grupo nos sete anos do estado do Paraná. Afinal de contas, o sul do Brasil não é só o Rio Grande do Sul. Vamos lá para este baita programa especial sete anos. Vamos lá para este baita programa especial sete anos. Bem feito pra mim amar quem não me ama Pensei que ela gostava do ciro da terra e não da minha grana Mas quem vê cara não vê coração Quem é que adivinha uma traição Mas eu já desconfiava e ela me dava pista Dei amor metade do meu gado Me deixou doido de apaixonado Enganando com seu sangue frio aquela calculista Se não me amava Se não me amava porque me humilhava o jeito do milhão Mas quem vê cara não vê coração Quem é que adivinha uma traição Mas eu já desconfiava e eu já desconfiava e ela me dava pista Porque me humilhava o jeito do milhão Perdi uma ideia na paz e minha iseguida Fuje com cara do trator Se não me amava Porque me humilhava o jeito do milhão Perdi uma ideia na paz e minha iseguida Fuje com cara do trator A noite pra não me acordar conseguiu avançar O louco do motor A noite pra não me acordar conseguiu avançar E claro que estamos seguindo sempre Mostrando a cultura, a tradição e tudo aquilo que nós temos de bom Dentro do nosso gauchismo TV Sangue de Gaúcho Nosso canal no Youtube, redes sociais, Instagram, Facebook Nos sigam, curtam as nossas páginas E também se inscrevam lá no canal TV Sangue de Gaúcho Deixe o teu like, porque afinal de contas é importante pra nós também Tá bom? Hoje estamos com esse programa especial Estamos trazendo aí Amantes do Laço Vamos ver aí o Canhoto do Brasil falando um pouquinho Das suas atividades, do seu novo projeto E também mostrar as músicas desse belo conjunto Vamos lá Alô amigos, aqui quem fala é o Canhoto do Brasil Aqui é Marquinhos Vanim Nós somos do Amantes do Laço Os Caras do Tratouro Estamos passando aqui pra desejar Um feliz aniversário de sete anos do programa Sangue de Gaúcho TV Sangue de Gaúcho TV Erechim Olha aí Marcos Aurélio Pedotti Sete anos levando o melhor da cultura gaúcha Para o Brasil e para o mundo E nós do Amantes do Laço Não poderíamos deixar de ficar de fora Desta grande festa Estamos aqui pra falar um pouquinho do Amantes do Laço Nossa história né Nossa história né Marquinhos Há cinco anos na estrada Levando o melhor da nossa música Olha que apoio esse caboclo Esse é guerreiro né Sempre nos dando a maior força Obrigado viu irmão Tamo junto Sete anos foi entrado Nesse programa maravilhoso É coisa boa hein É verdade E o Marcos Aurélio pediu pra gente dizer um pouquinho Sobre o nosso grupo A todos os seus fãs e seus espectadores Nas redes sociais E que assistam o seu programa aí Toda semana Pela TV Erechim Então Estamos em cinco integrantes Cinco integrantes Tem três ex-integrantes do Chiquito e Bordoneio O Marquinhos Manin O Canhoto E o Dinei Baterista Juntamente com o Deni O Deni E o Márcio Poleto Márcio Poleto Um grande cantor lá da cidade de Guarapuava São os integrantes do Amantes do Laço Como vocês poderão ver E assistir nos vídeos a seguir Agradecer de coração Essa força do Marcos Por possibilitar a nós De vivermos aqui Falar um pouquinho da nossa história E estamos deixando aqui O nosso clipe oficial Pra vocês curtirem Compartilharem Isso aí Sem moderação Sem moderação O cara do trator Com participação especial Do grande humorista Ju Cabala Tá bom? E também trechos Das apresentações nossas Num fandango de formatura Na cidade de Araputi, Paraná E também Na cidade de Nova Laranjeiras Na aldeia indígena Uma festança bem bonita Pra vocês curtir aí Um pouquinho do Amantes do Laço Mais uma vez Marquinhos Obrigado Obrigado Parabéns Sete anos TV Sangue de Gaúcho Marcos Aurélio Pedotti E TV Erechim O nosso abraço Até a próxima irmão Valeu! O nosso abraço É uma família O nosso abraço Na madrugada, Na madrugada, Só me dá pra não ver, E virar, Mas se campeio, É salão do que dança, É salão do que dança. É salão do que dança. Essa Vanessa, Tem um jitão dessa terra, Tem na gica da morena, A sonhão se primavera. É salão do que dança, Tem um jitão dessa terra, Tem na gica da morena, A sonhão se primavera. O bico da morena, A salva-se, Tem na gica da morena, O bico da morena, O bico da morena, O bico da morena, O bico da morena, E eu sou do canto, da cima, Nos dias quentes, Do meu estado, Eu sou do grande, Deliceria, Eu sou do Espírito, Outro lugar Essa laneira Tem um jeito Dessa terra Tem a gica na morena Nas manhãs de primavera Essa laneira Tem um jeito Dessa terra Tem a gica na morena Nas manhãs de primavera Sonho Ela ganhou tudo Bem meus amigos, hoje o programa é de 7 anos O programa é de aniversário Quero agradecer a todos que Nos acompanharam todo nesse período De programa de TV Sangue Gaúcho No nosso canal no Youtube Nas redes sociais e também Na TV Erichim Agradecer também ao pessoal de Passfundo Da TV Passfundo que ficamos Quase 5 anos lá No BATV Da Região Metropolitana Da Grande Porto Alegre Muito obrigado a todos esses Calorosos Amigos A audiência que nós tivemos Nesses 7 anos Muito obrigado a todos vocês Por fazerem parte do nosso programa Se inscreva no canal TV Sangue Gaúcho no Youtube Lá você pode nos acompanhar Em qualquer hora Programas inéditos Sempre aos domingos A partir das 10 e 30 da manhã E aos sábados Temos aí O Cozinhando com Simplicidade Um programa que está no canal Que mostra um pouquinho da culinária Simples Nós gravamos aqui no nosso Galpão E também as quintas-feiras Nosso projeto culturais Hoje está passando aí Nesse período Receitas da nossa história O projeto do Pó Cultura Governo do Estado do Rio do Sul E tem aí Receitas de várias etnias Inclusive do Gaúcho Vamos para a atração do programa Já volto E não vai a ver a noite, seu moço Hoje está derrubada Mexe para lá Mexe para cá E eu estou tão tão bonita E eu já quero é demorar Mexe para lá Mexe para cá E eu estou tão tão gostoso Então não tem hora para acabar Segura o tempo para valer E não existe mais grossa que essa vaneira Amanhã do canso volta por vaneira Vamo E.T. Vamo E.T. Vamo E.T. O coitado do E.T. não sabe o que fazer Vamo E.T. Vamo E.T. se você ficar no bar Quando você chegar em casa O coro vai comer Ó, minhas mãos esse sangue apaixão Tá no coração Tá no coração Tá no coração Tá no coração Ó, 3 2 2 2 3 8 9 2 4 1 2 Eu sou meu pra ser bom Tem que dançar, tem que dançar Mas eu sou meu pra ser bom Tem que deixar, tem que ver Periga, humilá, difundido, humilá Mas tu tá, sim, sim, sim Eu não vou cantar, porque eu me engano lhe currulou Eu não vou perder a paz e em seguida Pois eu vou ficar a do cantor Se não me amar, porque eu me engano lhe currulou Eu não vou perder a paz e em seguida Pois eu vou ficar a do cantor Eu não vou perder a paz e em seguida Eu não vou perder a paz e em seguida Eu não vou perder a paz e em seguida Bem, meus amigos, o programa de aniversário de sete anos Já está chegando ao final Quero agradecer a você que nos acompanha nesses anos todos A todas as empresas, patrocinadores Aos nossos amigos que sempre nos deram um apoio As pessoas que nos receberam para gravar os programas O pessoal que... a equipe técnica A minha família que sempre teve a compreensão e o carinho De nos dar apoio, mesmo nos momentos difíceis Naquele período difícil da pandemia Foi muito dificultoso, mas conseguimos manter o programa no ar Quero agradecer a todos, a todos, sem citar nomes A todos que nos deram o apoio importante em cada um dos programas Para que nós pudéssemos realizar eles As pessoas que emprestaram os seus balcões, as suas imagens Aos músicos, artistas, enfim A todas as atividades, nosso muito obrigado De coração Seguimos em frente Te inscreva no canal TV Sangue de Gaúcho No Youtube É muito importante Afinal, lá você pode assistir a qualquer momento Porque acessando pelo smartphone Ou pela Smart TV Hoje, a internet nos aproxima e o canal do Youtube Muito mais TV Elixim Muito obrigado aí ao seu vitor A dona Sandra A toda a equipe da TV Elixim Que sempre com muito carinho Nos acolhem Para apresentarmos o nosso programa Eu volto semana que vem Com mais um Matevelho bem topetudo E um novo programa para você Até lá Pra quem pediu, chegou Amei faz um alambrado bem ligeiro Com caboclo destorcido, meu amigo E sempre lhe tenho pressa, companheiro Quero no sistema antigo Uma semana Fica pronta Eu já le digo Bucu, bucu, tá bonito Suque, suque, tá saudade Jingu, jingu, tá estirado Pega, zé, suco, bonito Já tá pronto O patrãozinho Vou lhe entregar o alambrado Bucu, bucu, tá furado Suque, suque, tá saudade Jingu, jingu, tá estirado Pega, zé, suco, bonito Já tá pronto O patrãozinho Vou lhe entregar o alambrado Doze, quinze, pobre e nobre numa quadra Quatro, tamadinha, jingu em cada vão Arame, com a papada Meia fio As estampas do moirão Uma semana Já termina o quarteirão Bucu, bucu, tá furado Suque, suque, tá saudade Jingu, jingu, tá estirado Pega, zé, suco, bonito Já tá pronto O patrãozinho Vou lhe entregar o alambrado Bucu, bucu, tá furado Suque, suque, tá saudade Jingu, jingu, tá estirado Pega, zé, suco, bonito Já tá pronto O patrãozinho Vou lhe entregar o alambrado Eu vou acabar na pelega Eu me acordo Foi madrugada Escuto uma mão pelada Acompanhada Bebem que isso Fui vagada Arrando o sistema antigo Comendo Beijão, gino Convocar a graça Agora seca da graça Quando o roubo Esse ladrão O que tá chateira Já fazem no glória ao dia Meu pingo Derreio Relinjado Estrelaria Enquanto o maçara Cura Vai cantando Puleirá Escuto um minuto Sou Ele é meu pequeno Relinjado Por dia Na bocada Dormívio Para si Dormívio Vai beijar Para poder Casa Vai te cagar Caga Pecada Se reformando Um alambrado Na beira Do currê Tocado Um chocador Calma rojada De calor E aí Marquinhos Para o pessoal Que quer seguir O Amantes do Laço Nas redes sociais Como é que faz? Entra no nosso Instagram Na nossa página Grupo Amantes do Laço Hashtag Amantes do Laço Tanto no Instagram Quanto lá no Facebook Também a nossa página Lá no Youtube Confere toda A nossa discografia Está lá E para você entrar em contato Com o Amantes do Laço É no contato 42 98 433 60 71 Ou com o Marcos É ele marcando Esse aí é parceiro Esse aí Segue nós aí Um abraço Do Canhoto do Brasil Marquinhos Laninho E do Amantes do Laço Os Caras do Trator Um abraço Tchau Bem feito pra mim amar quem não me ama Pensei que ela gostava do cheiro da terra e não da minha grana Mas quem vê cara não vê coração Quem é que adivinha uma traição Mas eu já desconfiava e ela me dava pista Dei amor metade do meu gado Me deixou doido de apaixonado Enganando com seu sangue frio aquela calculista Se não me amava por que me humilhava hoje tu humilhou Beijou, me deram a paz e me inserida Fujo com cara do trator Se não me amava por que me humilhava hoje tu humilhou Beijou, me deram a paz e me inserida Fujo com cara do trator A noite pra não me acordar conseguiu abafar O louco do mundo Mas quem vê cara não vê coração Quem é que adivinha uma traição Quem é que adivinha uma traição Mas eu já desconfiava e ela me dava pista Dei amor metade do meu gado Me deixou doido de apaixonado Enganando com seu sangue frio aquela calculista Se não me amava por que me humilhava hoje tu humilhou Beijou, me deram a paz e me inserida Fujo com cara do trator Se não me amava por que me humilhava hoje tu humilhou Beijou, me deram a paz e me inserida Fujo com cara do trator Se não me amava por que me humilhava hoje tu humilhou Beijou, me deram a paz e me inserida Fujo com cara do trator A noite pra não me acordar conseguiu abafar O louco do motor A noite pra não me acordar A noite pra não me acordar Pós-graduação Uriere Sim Viva aqui seu novo mundo Presencial ou 100% EAD Inscrições abertas uricer.edu.br barra pós Pós-graduação URI O conhecimento muda a sua vida O conhecimento muda a sua vida A mais de 20 anos no mercado Com suas amplas instalações em Erechim, Rio Grande do Sul Raça campeira A encilha completa para o seu cavalo A pilcha para peões e prendas Desde o recém-nascido ao xiru Fábrica própria de botas, botinas e chinelos campeiros Belíssimos tapetes em couro Artigos para presente Creme graxo Garantia de vida longa para artigos em couro Raça campeira Qualidade e tradição Vem pra Cate Para você que quer fazer o seu próprio pão Aquela massa fresquinha Ou até mesmo aquela bolacha Com a receita da nona A Bigolar fabrica máquinas Para fazer massas, pães, bolachas E também serras para carne com moedores É simples, é prática É Bigolar Máquinas de qualidade fabricadas em aço e inox Na linha doméstica e industrial Além de outros equipamentos Para tornar a sua vida mais fácil Bigolar Produtos feitos para durar Você encontra nas melhores lojas da sua cidade Transcrição e Legendas por Tio Chia Obrigado.